Música Música Já era, aqui não tem décimo não. Eu não vou deixar barato, bora, uau, 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 uau. Agora, bora, 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 bora. Se levanta. Se levanta naquela hora, bora. Agora, bora, 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 bora. E eu não tenho como fazer nada. Temos que enfrentar o abacate. Eu vou ter que aprimorar. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Bora.